Arma 3 Alá, alá, alá Alá é mulher não Dibyron, ponto a arma 3 Boa, oравinho Se viu, se li Sai o 3, no 3 Ó, ó, ele chegou onde vai ser É, chegou o 3 Ah, Jep Tá sabendo ali Pra tirar o translated É, né, não é, estou Com o R$3 A CIDADE NO BRASIL Não, você vai voltar? Não, não. O que você quer dizer? A qual é? Você vai chegar em mim? Você vai ficar em mim? Você vai ficar em mim? Você vai ficar em mim? Aqui é o meu irmão. Comido e huelhão. Para começar, eu vou continuar aqui. Tô agora. O meu irmão? Um bom bom bom? Qual é o bom bom bom? A gente vai olhar para a minha direita. Certo, não. Estou aqui, vamos fazer a criação. Não vou fazer! Neso aqui, nós vamos fazer aqui. Olha. Música 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 Música